Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar o quanto você pode cobrar pelo aluguel de brinquedos, brinquedos infláveis, brinquedos pra festa infantil, né? Que você possa vir aí comprar pra te gerar um lucro, né? Pra transformar esse negócio, quem sabe aí na tua renda principal, tá? Só antes já gostaria de pedir pra você deixar o like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela porcinha pro canal, também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa e investir um pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima. Por último, não menos importante, quero te convidar pra me seguir lá na rede social vizinha, vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, o link também vai estar na descrição. Por lá eu compartilho mais a minha vida pessoal, tá? Então os bastidores aqui do canal, minha rotina, meu dia a dia, então por lá vocês veem mais a minha vida pessoal, tá? E bora lá pro vídeo de hoje! Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo que você possa trabalhar com decoração de festa, tá? Decoração com balões, pra de repente você complementar com o teu negócio principal que seria a venda, o aluguel, melhor dizendo, de brinquedos de festa, tá? Então se você quer entrar nesse mundo aí das festas de forma profissional, fique aqui comigo até o final do vídeo. Bom, gente, eu falei no último vídeo, né, falando sobre brinquedos, eu contei pra vocês o top 6 de brinquedos mais pedidos, e eu falei pra vocês também custo, valores, valores de investimento. E aí eu tive uma ideia, né, fiquei devendo esse vídeo pra vocês, falando de quanto cobrar no aluguel, né, o quanto cobrar por evento, por dia, enfim, no aluguel desses brinquedos, né, pra vocês terem uma base aí e saber quanto cobrar. Gente, assim, ó, eu moro em Santa Catarina, tá? Então, nosso país é gigante, né, então assim, às vezes, daqui pra onde você mora, tem a diferença de preço, ou pra mais, ou pra menos. Tem algumas coisas também que fazem esse preço oscilar, que é a questão do tamanho do brinquedo, que eu mostrei aqui pra vocês no último vídeo, que existem tamanhos diferentes de brinquedos pra você comprar, então, por exemplo, de camelástica, de pula-pula, enfim, quanto maior o brinquedo, maior, mais você pode cobrar pelo aluguel dele. Existem também pessoas que cobram, nas minhas pesquisas, né, por evento, então, por exemplo, ah, o aniversário vai ser às 3 da tarde, então, o aluguel começa a contar ali das 2 da tarde até às 8 da noite, vamos supor, né, um exemplo. Tem gente que já cobra por dia, então, tem pessoas que estalam um brinquedo de manhã e aí só voltam pra desinstalar à noite, por exemplo, né, então, isso vai depender muito de onde você mora. Pra você determinar isso, cobrar por evento ou por dia, eu recomendo que você faça uma pesquisa de mercado aí na tua região, porque, com certeza, a pessoa que vai fazer um orçamento com você, ela não vai fazer um orçamento só com você, ela vai fazer com outras pessoas que alugam também na tua cidade. Então, você tem que fazer uma pesquisa de mercado pra você não cobrar nem muito a mais e nem a menos. E essa pesquisa não tem que ser só de valor, ela tem que, você tem que pesquisar que tipo de brinquedo o teu concorrente tem pra você saber se o teu brinquedo é maior, menor, né, pra equalizar a questão dos preços, porque, vamos supor que você tenha, sei lá, um futebol de sabão inflável que seja o maior da tua cidade, né, o brinquedo maior da tua cidade. É claro que você vai poder cobrar mais do que aquele que tem numa dimensão menor. Então, isso é uma coisa que tem que levar em consideração, tá? Dados, recadinhos iniciais, bora pro que interessa. Aqui na nossa sexta posição, a gente tem o touro mecânico, que eu falei pra vocês no outro vídeo, né? A média dele de preço de, pra você comprar o touro mecânico sai na média de 30 mil reais, tá? É o maior investimento que você vai ver aqui da nossa lista, tá? E o aluguel gira em torno de 750 reais. Então, por evento, tá? 750 reais. Você vai tirar o valor investido em 40 aluguéis, tá? Então, com 40 aluguéis, você tira o valor de investimento inicial. E daí pra frente, você começa a tirar o teu lucro líquido, tá? Então, daí pra frente, você começa a ter lucro com o teu touro mecânico, tá? Então, nós temos aqui a sexta posição. A sexta posição é o maior valor da nossa lista. Fique tranquilo, porque os outros aqui vão ser valores bem menores de investimento inicial, tá? Na quinta posição, a gente tem o futebol de sabão inflável, né? E ele custa, gente, a partir de 9 mil reais. Porque esse produto tem de várias dimensões diferentes, tá? Então, ele custa a partir de 9 mil reais. O aluguel dele tá saindo na faixa de 380 reais, tá? Desse brinquedo, pelo que eu pesquisei aqui na minha região. E em 23 aluguéis, você vai tirar o investimento inicial. Então, com 23 aluguéis, você tira o investimento inicial deste brinquedo, tá? Indo pra nossa quarta posição, a gente tem o tobogã inflável, né? O escorregue inflável, que as crianças adoram. E ele custa a partir de 4 mil reais, tá? Então, o custo dele, que eu pesquisei, é a partir de 4 mil. 380 reais também é o custo do... É o valor que você pode cobrar aí de aluguel, tá? Por esse brinquedo inflável. E ele, gente, é... Daí, pra você tirar o teu investimento, você vai precisar fazer 10 aluguéis, tá? 10 aluguéis só desse aqui, você já começa a tirar o invest... Começa a ir lucrar, né? Tirar o investimento e começar a lucrar, tá? Agora a gente vai pro nosso top 3. E o nosso top 3, ele é bem motivador. Porque ele... Você tira aqui muito rápido o teu investimento inicial e começa muito rápido a lucrar. Quer ver só? Ó, na nossa terceira posição, a gente tem o pula-pula. Que é aquele pula-pula inflável. Que é a partir que as crianças podem ir nele a partir de 2 anos. Ou assim que começarem a caminhar, né? Que é aquele pula-pula pra criancinha mesmo, pra bebê. Porque ele, gente, tem o custo a partir de 3 mil reais. E com... Ele tem o custo de aluguel, né? Você vai poder cobrar por aluguel. 180 reais, tá? E com 16 aluguéis você tira o teu investimento inicial. Com 16 aluguéis só. Bem diferente, por exemplo, do touro mecânico, né? Então, só com 16 aluguéis. Segundo lugar, gente, a amada piscina de bolinha. Que faz aí um sucesso entre a criançada, né? A criançada adora piscina de bolinha. Ele tem um custo a partir de 1.600 reais. Pelas minhas pesquisas, né? Na data que eu estou gravando esse vídeo. E, gente, é... Você pode cobrar por aluguel 120 reais, tá? Então, ele é um pouco mais em conta que os outros de aluguel. Ele é o mais em conta até o momento, né? De aluguel e é um dos mais pedidos. E só com 13 aluguéis você tira o investimento inicial. Então, depois de 3 aluguéis você começa a tirar o lucro. E por ele ser, gente, um produto, um brinquedo barato pra alugar. Você vai alugar ele muito mais, por exemplo, do que o tobogã, do que o futebol de sabão. Você vai alugar ele muito mais. Então, você vai tirar muito mais... Em menos tempo ali, né? Aquele teu investimento inicial, tá? Vamos pra primeira posição. Cama elástica. Que é o favorito entre as crianças, né? Festa de aniversário. Não pode faltar cama elástica. E ele custa a partir de mil reais. Então, a partir de mil reais você consegue comprar uma cama elástica. E, gente, com só... Você pode cobrar 150 reais pelo aluguel. É a média aqui da minha região, da minha cidade, tá? Cobrado 150 reais. E você tira em 6 aluguéis só. Então, no nosso top 1, o mais pedido, o que as mães e os pais mais gostam, é o que em menos tempo você vai tirar o teu investimento inicial. Então, em só 6 aluguéis ali. Um mês você tira. Se você for fazer por evento, né? Então, às vezes você vai pegar, por exemplo, um evento na parte da manhã, um evento na parte da tarde. Ou, às vezes, tem gente que gosta de fazer aniversário à noite. Então, às vezes você faz um evento à tarde e daí à noite você tem outro evento. Enfim. Você vai conseguir, em só 6 aluguéis, tirar o investimento inicial, né? Que é um investimento de mil reais para esse brinquedo, que é cobrado na média de 150 reais por aluguel dele. Então, é ótimo, né? É maravilhoso. E outra, eu também pesquisei não só o preço, esses valores que eu falei para vocês, né? Deixa o like aí, porque dá trabalho fazer essas pesquisas, esse levantamento, gente. Mas eu pesquisei também a questão de quanto um monitor de brinquedo pode cobrar para atuar, né? Tem alguns brinquedos que precisam de monitor, então, por exemplo, o Tobogã e Flávio precisam de um monitor. Não é obrigatório, nenhum desses brinquedos aqui é obrigatório ter um monitor, né? Além do touro mecânico, tem alguém que tem que estar controlando ali do lado de fora. Mas, é bom ter monitor, né? Uma mãe e um pai precavidos vão querer contratar um monitor para ficar cuidando da cama elástica, da piscina de bolinhas, do tobogã. Então, assim, você pode cobrar por esse serviço, é cobrado aqui onde eu moro, 100 reais, né? Por evento. Então, essa é a média aí que o pessoal está cobrando. Normalmente, é o dono dos brinquedos que fica também como monitor para aproveitar e fazer mais uma renda extra, tá? Porque, se tratando de festa infantil, você pode atuar em vários ramos ali dentro, pegar várias funções, fazer várias coisas que vão fazer com que você dobre ou triplique tua renda. Então, é importante você saber disso. O que o monitor faz? Eu posso gravar um vídeo também só falando sobre o monitor de brinquedo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem. Mas, em resumo, o monitor fica de olho nas crianças ali para ver se elas não vão se machucar, para ver se elas não vão estragar o brinquedo, entrar no brinquedo ali com algum sapato que pode estragar ou danificar, né? Então, assim, o monitor fica ali para cuidar tanto da parte da segurança quanto da parte de preservação do brinquedo, tá? Então, mas isso é só um resumo. Eu posso falar muito mais sobre esse assunto de monitor se vocês quiserem dar muito mais detalhes, tá? É só deixar aqui na descrição. Agora, se além de trabalhar como monitor, além de alugar brinquedos, você quer ter mais uma renda extra, que é a renda de decorador de festa, que eu já provei aqui para vocês, que é a função que mais dá dinheiro rápido, tá? Dentro da área de festa infantil. Gente, fica aqui comigo até o final do vídeo, porque eu quero te mostrar um curso que eu encontrei nas minhas pesquisas, excelente de decoração com balões, que eu acho que vai encantar os teus futuros clientes, vai fazer com que eles te contratem, vai fazer com que você dobre esse faturamento. Não precisa alugar só os brinquedos. Você pode, gente, trabalhar e você pode faturar aí um salário de 10, 15 mil reais por mês atendendo tanto na parte de decoração quanto de aluguel de brinquedos, tá? Então, vamos ali para a tela do meu computador. Eu só peço que você fique aí agora até o final. Bom, pessoal, temos aqui o curso de decoração com balões. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui para vocês na descrição do vídeo. Então, se você tiver no celular, é só clicar aí na flechinha para baixo que vai aparecer todos os links que eu vou deixar aí para vocês e também vou postar nos comentários, tá? Então, no finalzinho desse vídeo, é só clicar ali no link e ver com seus próprios olhos tudo o que você vai aprender nesse curso, tá? Descubra como ganhar até 6 mil reais com balões A nova febre das festas no Brasil. Ah, lembrando também que o curso não é meu. Eu venho dar uma dica de amiga aqui para vocês, tá? Então, olha o que você vai aprender fazendo esse curso, gente. Arranjo de mesa, bolha com letra, que é essa técnica aqui, bolha presente, bolha personalizada, ó, com o nome do aniversariante, balão cake, olha só que lindo, bolha orgânica, que está super em alta, balão personalizado, bolha pelúcia, tá? E muito, muito, muito mais. Então, esse curso, ele é especializado em decoração de festa com balões. O curso também é todo em videoaula, tá? Então, você vai conseguir assistir as aulas ensinando no passo a passo como fazer decoração de festa. tudo tem um começo na vida, né? Se você quer trabalhar nessa área de festa infantil, de festa de aniversário, enfim, esse curso aqui, na minha opinião, como especialista de novos negócios, é um ótimo começo, tá? O curso é assim por dentro, ó. Então, ela ensina e tem ainda o certificado. Então, o certificado aí para você expor na parede do teu negócio, né? Na parede da sua casa para provar realmente de verdade que você é uma pessoa especializada nessa área. E outra coisa também que o curso te fornece, que eu acho bem interessante, gente, é uma lista com os melhores fornecedores de balão. Então, aqueles fornecedores mais que vão ter o melhor preço do Brasil. Você vai também aprender a usar a máquina de silhuete, que é a máquina que personaliza balões. Você vai aprender como se posicionar nas redes sociais. Então, se você quer alugar brinquedos de festa, quer fazer decoração e não sabe como iniciar nas redes sociais, aqui nesse curso você vai aprender. Já pensou em ganhar um salário de seis mil reais aí com decoração de balão? Pois é, esse curso aqui ele vai te ensinar o caminho. E vocês sabem, né? Quem é inscrito aqui no canal sabe que, na minha opinião, tudo começa pela capacitação. Eu faço vários cursos por ano para poder trazer conhecimento aqui para vocês. Eu estudo demais, eu leio todo dia, eu estudo cada área que eu venho passar aqui para vocês conhecimento. Então, o conhecimento ele é a chave para você ter informação. Quem tem informação não fale, tá? Então, se você quer começar um negócio e ficar longe da falência, você tem que ter, ó, conhecimento e informação de como fazer esse negócio dar certo, tá? Então, é... para você se inscrever, não é uma inscrição. Quando você compra o curso, você já recebe por e-mail o link, o passo a passo já para você acessar o portal do curso e fazer as aulas. Então, o curso está todo pronto só para você comprar e começar a assistir as aulas, tá? Então, vamos ver o preço do curso? Olha só. Por coincidência, né, ele está com uma promoção hoje. Se você clicar no link aí da descrição e não tiver nesse preço promocional, não brigue comigo, porque como eu sempre falo aqui no vídeo, eu não sou dona do curso, eu venho dar uma dica de amiga, tá? Se tiver pelo preço promocional, aproveite, porque assim, ó, ontem eu entrei nessa página e não estava por esse preço, tá? Então, olha só. O curso, ele custa 297. Esse é o preço dele, está aqui. E hoje ele está com 100 reais de desconto. Está por 197 reais. 1,97. A idade parcela é ainda 12 vezes de 19,78. Então, o que você faz com 19 reais por mês, né? Dá para fazer um lanche? Dá? Dá para comprar alguma coisa na loja de variedade? Dá, mas dá para você investir em algo que realmente importa, que é o teu futuro, né? Dentro da área de festas aí, de aniversário, festas infantis e tudo mais. É um curso que realmente vai te dar conhecimento, vai te levar para onde você está, até onde você quer chegar, que é um salário aí de pelo menos 6 mil reais por mês, né? Como o curso aqui está prometendo, se você seguir tudo que eles te ensinam, né? Então, olha só que preço legal, gente. Não tem validade, que não diz quando que tem a validade do curso, então, confira aí no link da descrição. Não adianta comentar aqui no vídeo, que às vezes, quando eu vou ver o teu comentário, já passou. Você tem que clicar no link para ver com os teus próprios olhos, tá? E aí, para comprar o curso, é só você clicar em Quero garantir no valor promocional, você vai ser redirecionado para uma página de pagamento. Nessa página de pagamento é só fazer pagamento via Pix, boleto, cartão. Lembrando que a plataforma é segura, todos os cursos que eu passo aqui para vocês, né? Que eu dou, o que eu passo, que eu recomendo, tem plataformas seguras, então pode ficar tranquilo. E aí, depois de pago, você recebe por e-mail ali o acesso, passo a passo, para acessar o portal do curso, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero te desejar toda a prosperidade do mundo, todo o sucesso nessa área, uma área que só cresce, então saiba que você está no lugar certo. Eu, como especialista de novos negócios, adoro essa área. Já vi muita gente se dando bem aqui, tá? Nessa área de aluguel de festas, né? De brinquedos, de decoração, então você está indo pelo lugar certo. Agora é só arregaçar as mangas e começar a trabalhar, porque vocês sabem, né, que dinheiro fácil não tem. Mas tem como você ser como uma professora aqui, se tornar uma profissional se você trabalhar duro, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração ter te ajudado. Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!